A expectativa de vendas para a data que é tida como a melhor para o comércio natal é considerada positiva pela Câmara de Dirigentes Logistas de Bento Gonçalves. O aumento deve variar de estabelecimento a estabelecimento, dependendo dos produtos comercializados. De acordo com o presidente da entidade, Marcos Carbone, em lojas de brinquedos o acréscimo deve oscilar entre 12% e 15%, de varejo de alimentos de 6% a 7% e varejo de vestuário de linha branca de 8% a 10%.